Fala, galera! Beleza? André Silva na área. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para fazer esse vídeo, especialmente para você que torce com o Dourado e que gosta do futebol maturossense. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a primeira vitória do Cuiabá na Copinha. Isso mesmo! Vamos falar também dos novos reforços para o elenco de 2023 do Cuiabá Esporte Clube. Beleza? Então, vem comigo! Galera, vamos começar falando da Copinha. O Cuiabá soma seus três primeiros pontos aí e venceu o Velo Clube por 2x1 em Tupã e segue vivo na busca pela classificação para a próxima rodada. Bom, o Ricardo Sequeira e Gabriel Freitas marcaram os gols da vitória do Cuiabá. Primeiro tempo foi com poucas chances, claro, mas aos 15 minutos, Marco Antônio sofreu o pênalti. Ricardo Sequeira cobrou, o goleiro defendeu, mas no rebote, o camisa 8 empurrou para as redes e está tudo certo. Poucos minutos depois, a arbitragem marcou o pênalti para o Velo Clube e que não desperdiçou a cobrança e deixou o jogo tudo igual. O empate persistiu até o final da primeira etapa. No segundo tempo, houve mudanças e nessa segunda etapa, com essas alterações, o Dourado começou a criar boas chances de gol. João Maranini, Bedell e Kennedy assustaram o goleiro adversário. O gol da vitória veio aos 23 minutos. Gabriel Freitas, isso mesmo, ele recebeu bom lançamento em profundidade, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. Com a vantagem do marcador, o Cuiabá administrou a partida e garantiu aí uma importante vitória na Copinha. O que mantém o time vivo agora para disputar a próxima rodada e quem sabe, né, classificar aí para o Matamá. Na próxima segunda-feira, o Cuiabá enfrenta o time da casa, o Tupan, pela terceira e a última rodada da primeira fase. Se o Cuiabá vencer, garante essa classificação e assim nós vamos para o Matamá. Então, vamos ficar na torcida aí, avante, Dourado! Galera, vamos falar dos reforços do Cuiabá que já estão chegando na capital. Bom, hoje o Cuiabá anunciou de forma oficial alguns nomes. Vamos ver com a gente? Beleza, galera? Olha só, o meio Pabro Cepelini é do Dourado. O Cuiabá anunciou de forma oficial o Uruguai de 31 anos que assinou com o clube até dezembro de 2023 com opção de renovação para disputar aí o estadual, a Copa Verde, a Copa do Brasil e também o Brasileirão da Série A. Bom, ele desembarcou nessa segunda em Cuiabá, realizou exames clínicos e deu início à pré-temporada com o restante do elenco. Cepelini iniciou a carreira no Bela Vista do Uruguai e depois atuou por clubes como Penharol do Uruguai, Cagliari da Itália, Danúbio do Uruguai, Atlético Nacional da Colômbia e Cruz Azul do México. Nas duas últimas temporadas, vestiu a camisa do Penharol com 69 jogos disputados e 16 gols marcados. Pela seleção uruguaia, o atleta disputou o Mundial e também o Sul-Americano de Sub-20 em 2011. Pablo Daniel Cepelini, quero saber de você. Uruguaio, 32 anos. E aí, gostou da contratação? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião, beleza? Matheus Alexandre, de 23 anos, também desembarcou na capital. O atleta chegou ao Dourado de forma definitiva com o contrato válido até a final da temporada de 2025. Matheus defendeu a camisa do Coitiba nas duas últimas temporadas e emprestado pelo Corinthians. Formado na categoria de base de Marília, São Paulo, acumula passagens por clubes como Ponte Preta e Inter de Milena. Bom, o jogador realizou os testes físicos, exames médicos e já está em treinamento com o restante do elenco do Dourado. E segue aí os trabalhos de pré-temporada, orientados pela comissão técnica liderada por Ivo Guilherme. Bom, pessoal, olha só. A estreia do Cuiabá na temporada de 2023 já está marcada para o dia 21, contra o Mixto, na primeira rodada do Campeonato Mato Grossense, na Arena Pantanal. Quero saber também a sua opinião. O que você achou da contratação do Matheus Alexandre? Deixa aqui nos comentários. E agora, olha só. O Cuiabá também tem reforço no setor ofensivo. O atacante Yuri Castilho, de 27 anos, chega para integrar o elenco do Cuiabá. Bom, o atleta chega de forma definitiva com um contrato válido até dezembro de 2023 com opção de renovação. Natural do Rio de Janeiro, o atacante é formado nas categorias de base do Havaí, Santa Catarina, onde se profissionalizou em 2014 e tem passagem pelo futebol árabe, no Japão, em Portugal e também na Ucrânia. No Brasil, além do Havaí, Yuri atuou pelos CSA em 2021 e disputou a última edição da Série A do Brasileirão. Bom, pelo Ceará. Yuri chegou em Cuiabá no dia 3 de janeiro, realizou alguns exames médicos e testes físicos e já trabalha com o restante do grupo para a pré-temporada. Além de todas essas contratações, o Cuiabá adquiriu 60% dos direitos econômicos do volante Denilson, junto ao Bangu, por R$ 320 mil. Ele estava emprestado ao time matogrossense, que exerceu propriedade da compra. Bom, o novo contrato é válido até 31 de dezembro de 2027. O jovem de 21 anos chegou dourado na temporada passada, foi incorporado inicialmente ao time Sub-23, mas com boas atuações o levaram para o profissional, até ganhar a primeira chance durante a disputa da Série A, sendo um dos principais destaques da campanha, que garantiu o clube Oriverde na elite do futebol brasileiro, o futebol nacional. Foram 12 jogos disputados, Denilson começou a carreira no Flamengo e passou ainda pelo Atlético Mineiro, antes de se destacar pelo Bangu. Ele iniciou a temporada nesta terça-feira junto com o Elenco e está à disposição da comissão técnica para os quatro campeonatos da temporada de 2023. Matogrossense, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza? Quero saber de você o que você achou. Denilson, aí agora é do Dourado. Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Eu gostei muito do Denilson na temporada passada e acredito que nesta temporada ele vai crescer bastante e vai ajudar muito o Dourado. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui pra gente. Beleza? Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo, eu já gostaria de pedir pra você, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Deus abençoe a todos vocês e avante Dourado. Valeu!